O trianético Doutor Iasmar Aê Doutor Iasmar Doutor Iasmar Pode chover Pode chorar Eu quero te morar Sou pescador Eu quero te morar Boa viagem Amor! Sou pescador Eu quero te morar Boa viagem Eu quero te morar Pode chorar Eu quero te morar Seria magma Amor! Eu quero te morar Eu quero te morar Eu quero te morar Só o seu axé, vença a correr, salve, 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 salve a cruz Pode chover, pode chover, pode chover, só a peste caderno, porém, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Alô, 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 pode chover, 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 pode chover Sou o seu agente, nem se afoche Salve, 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 salve Pode chorar, pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode chorar, pode chorar Alô, atenção! Na vida nada se cria, todo se copia Realmente os caloros poderão ser